No TVB Rural desta noite vamos falar sobre as queimadas rurais e urbanas. O gerente da CETESB em Barretos, Davi Faleiros, vai nos falar sobre a aplicação da lei multas e combate às queimadas na área rural. E o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Marco Antônio Carvalho, vai nos explicar como é feita a fiscalização e como são aplicadas as multas na área urbana. Um alerta considerando que estamos no mês mais seco do ano e que as queimadas, além de prejudicar a qualidade do ar e agredir o meio ambiente, traz também grandes riscos para pessoas e animais. Você vai conferir também os canais de comunicação entre a população e a CETESB e também com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para consultas e a realização de denúncias. Não perca o programa TVB Rural de hoje, que vai ao ar logo mais às 21h, aqui na TV Barretos. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. A CETESB e Meio Ambiente para consultas e a realização de ensino. Obrigado.